Musical News Segundo o portal Super Pride, Sérgio Malandro, lançou uma paródia explota de uma música chamada Hotline Bling. De forma apelativa, a paródia conta com os talentos de mulher melão para contabilizar mais visualizações. A paródia faz menções a um nude do Peru de Sérgio Malandro que teria viralizado nas redes. Pelo jeito agradou aos fãs, pois já alcançou 800 mil visualizações. A graça do clipe é nível zorra total, ou seja, zero. É triste ver um artista descer tão baixo em busca desesperada por audiência. Decadência total. Falou aí.